João Madeira, professor João Madeira, eleito hoje como presidente do Sintran pela Chapa 2. Professor, a que você atribui a essa vitória? Faz uma análise pra gente dessa vitória da Chapa 2. Olha, a vitória da Chapa 2, tá muito claro que o funcionalismo público municipal de Renova estava insatisfeito com a Chapa 1, porque na verdade os componentes da Chapa 1, a maioria são representantes do governo. Então quando nós nos organizamos enquanto Chapa, a gente percebeu isso na nossa história. Então, primeiro que a gente tem uma história ligada a esse sindicato. Nós temos uma história. Então a gente percebeu e hoje veio confirmar que os componentes, os representantes do Sintran, o grupo de funcionalismo estava insatisfeito com a postura, com a ação, com a forma de condução do sindicato. Por isso, eu acredito que por isso, o funcionalismo mostrou nas urnas que não está satisfeito. Que aliás, é uma coisa assim, constrangedor, porque a diferença é muito grande. Então provou que o funcionalismo não está satisfeito com o sindicato que está aí. E isso nos gera uma grande responsabilidade, porque não é só o fato de ser eleito. O fato maior é o compromisso, a transparência, a ética e o trabalho do sindicato. Principalmente no que se diz respeito à prestação de votos. Então nós estaremos alertas e presentes 24 horas para dar retorno a essa categoria. O senhor acredita que essa eleição é uma prévia de outubro? Olha, eu sou até suspeito de falar isso aí. Mas eu digo o seguinte, se a insatisfação é tão grande que eu acho que o ser humano é assim, o ser humano é assim. A gente muda muito fácil. Eu acredito que as questões vão estar modificando, mudando. Eu acredito tudo é reflexo, tudo pode acontecer. Porque eu pessoalmente não posso dar minha opinião nesse momento. Minha opinião, eu e o João Madeira. Mas o que a gente percebe é a insatisfação dos funcionários da prefeitura e que representa um grande colégio eleitoral.